Conheci Irassema Nessa noite ávida, Irassema ficou grávida E a sua mãe impávida exigiu reparação A minha sogra pôs mãos à obra Fez a manobra pra nos casar Minha poupança foi na aliança Minha esperança ficou no altar Me tornei um bom esposo, dedicado e carinhoso Sou um pai atencioso pra pequena Beatriz Bebo pouco, só cerveja, sou frequentador da igreja Mas a sorte não deseja que eu consiga ser feliz Nunca tive um bom emprego, sou capacho de pelego Vivo no desassossego de pagar o aluguel E a desgraça mais recente Minha sogra de repente Foi morar junto com a gente Que destino mais cruel A minha sogra nunca se dobra E se desdobra pra me irritar É fofoqueira, só diz besteira Dessa maneira Vai me matar Diz que eu sou um pé rapado Que eu devia ser capado Que eu pareço retardado E tenho cara de mongol Ela é minha mazela Acha que a casa é dela Fica lá vendo novela Na hora do futebol Iracema não reclama Diz que a mãe dela me ama Que eu tô fazendo drama Porque eu gosto de sofrer Enquanto a vida segue Minha sogra me persegue Qualquer dia ela consegue Vai enfim me enlouquecer A minha sogra é uma cobra É uma droga que ninguém quer É intriguenta, é rabugenta Ninguém aguenta Essa mulher Dia desses num roupante Arranjei uma amante Sou cristão, sou praticante Mas também não sou herói Ela se chama Jurema E detesta ir ao cinema Foi garota de Ipanema Num concurso em Niterói Foi criada em orfanato Acha casamento chato Pede pra bater eu bato Eu quero é me divertir Ela ainda é uma menina Mas é muito feminina A Jurema é gente fina E adora me servir A minha vida tá dividida Indefinida Tá por um triz Com iracema É só problema Mas a Jurema Mas a Jurema Me faz feliz Mas a Jurema Me faz feliz O que é isso?